Música Quem vai cantar comigo, diga a flor de Deus Quem olhar pra mim Não sabe o que passei para chegar aqui Quantas vezes disse ao meu fim Não vejo a minha vida Canta você, canta Não sabe o que andei Não sabe o que andei Não sabe o que andei Mesmo não achando Não achando nada Buscava, desfaça A minha dor Canta você, canta Solta a voz e vem Não sabe o que andei Não sabe o que andei Não tem mais jeito O coração vai explodir Canta você, canta 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 Mas Jesus me deu vida Ele fez tudo mudar Só você que crê Em Jesus muda a tua história Em Jesus muda a sua vida Em Jesus muda a sua vida Em Jesus abri a porta Em Jesus abri o mar Exato Exato Me alegra a sua noite E adoei para sempre Quem me vê assim não sabe o que falei Não sabe o que falei Ele vai dar um jeito Bem forte e bonito gravar o inferno agora mais Eu estava sozinho Mas é que o homem comprou Eu alematei minha porta E ele entrou E esticarei-te E tomo meu grande Deixe amor Deixe amor Passa no ferido Canta Passa no ferido Passa no ferido Ele tem queimiu pra forçar Fez que o nosso enrede Perdido em alto Passa no ferido 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 Amém